Olá, meus amigos, o principal jogo dessa quinta-feira é o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil entre Goiás e São Paulo. São Paulo conquistou um excelente resultado no Morumbis por 2x0 e agora tem uma grande vantagem para poder se classificar. O Goiás vai precisar não só vencer por dois gols de diferença, mas também lidar com a questão dos contra-ataques da equipe do São Paulo, que também vem motivada depois de vencer o ex-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Além disso, a gente tem alguns jogos complementares. O Awali, por exemplo, que ainda estava em perseguição ao Pirâmides, já deu seta para a esquerda, acelerou e já foi para a liderança isolada do Campeonato Egípcio, como a gente imaginava, né? Nada de novo na terra do Awali. A gente também pode falar sobre as oitavas de final da Copa do Egito, o jogo do Zamalek e também as eliminatórias, as fases pré-playoff da Conference e da Europa League. Tudo isso e muito mais a gente vai comentar no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Tel Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 8 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento mais cedo? O jogo começa às 15 horas, se não for adiado, obviamente. Jogo do líder do campeonato egípcio, o Awali enfrenta o Smoha. Primeiro, já peço desculpa por esse pronunciamento horroroso, não deve ser assim, tá? A cotação do Awali, estou vendo aqui, é 1,30. Poderia ser diferente? Não, né? Awali veio jambroleando todo mundo, passando o carro em cima de todo mundo e já é o líder do campeonato egípcio, como era esperado, né? Eu nem lembro mais a quantidade de jogos sem derrota do Awali. Deixa eu dar uma conferida aqui, por curiosidade, quanto tempo que essa equipe, essa máquina não perde. 17 vitórias seguidas e 24 jogos sem derrota. Só isso, pouca coisa, pouca coisa. As últimas vezes que se enfrentaram, Awali e Smoha, vou trabalhar com essa pronúncia aí, não sei se está certo, ou o Awali não perde a quatro partidas, né? Então, assim, não vou me inventar moda, esse é um provável vitória do favorito, né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é com a liquidez. Uma quinta-feira com 275 jogos na Europa e na Conferência League. Muita gente de férias ainda, então toma um pouco de cuidado, tá? O Smoha não é um time ruim, é um dos melhores mandantes da competição, é um time que costuma sair na frente com frequência, falha em marcar pouquíssimas vezes, tem número de gols marcados até parecidos com o Awali, mas o time do Awali é muito, muito forte. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Awali venceu fora de casa por 2x0, e depois, aqui ó, em 2022, perdeu por 3x2. Então, das últimas duas vezes que o Awali esteve visitando fora de casa essa equipe, uma ele venceu e a outra ele perdeu. E se a gente for ampliar isso, ó, pra Copa do Egito, 2022, o time do Awali perdeu novamente. Então, é uma equipe chatinha, tá? Não é bobo, não, é essa equipe do Smoha, que eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Então, no ao vivo, no ao vivo somente, se você encontrar um massacre por aqui, vale a pena ficar de olho. O que que é meu medo, minha cautela por isso daqui? O que que o Awali precisava, ele já fez, que é tirar a maioria dos jogos de desvantagem, né, os jogos atrasados, e conseguir vencer, pra poder ultrapassar o Pirâmide. Ele já fez isso. Ele ainda tem dois jogos atrasados e ele tá a cinco pontos na frente do Pirâmide. Então, ele vai ser o campeão esse ano, tá? Então, o meu receio é ele começar a dar uma tirada de pé. Toma um pouco de cuidado com isso e só trabalhe ao vivo por aqui, combinado? Vamos falar sobre Goiás e São Paulo. Esse jogo do Pirâmides aqui, contra o Abokir Semad, é das oitavas de final da Copa do Egito. O time do Pirâmides é de primeira divisão, segundo colocado na tabela, contra um time de segunda divisão, tá? Não tem cotação ainda, tá cedo, mas provavelmente, se você quiser dar uma olhada, é um jogo de Copa onde a discrepância é grande. Falando de Goiás e São Paulo, a situação do Goiás é complicadíssima, né? Eu vou trazer aqui dados do Campeonato Brasileiro Série B e do Campeonato Brasileiro Série A. O Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, ocupa aqui a décima colocação. Dentro de casa é o décimo melhor mandante. A gente não tem um número, assim, espetacular dentro de casa, mas nesse momento, nesses últimos jogos, tem feito um bom trabalho, né? É só a gente ver o desempenho do Goiás recente. Foram quatro vitórias, um empate mais uma vitória, aí perdeu uma e empatou. Contra quem foi essa derrota recente em casa do Goiás? Foi pra equipe da Chapecoense. É uma zebra, né? É um resultado ruim, porque a Chapecoense é uma equipe fraca, né? Mas o Goiás venceu o América, né? Que é uma equipe que tá na parte de cima da tabela e, teoricamente, vem tentando se recuperar. O problema é que vai enfrentar um time de primeira divisão e a rotação é completamente diferente. E o Goiás precisa reverter dois gols de diferença. Se fosse um jogo que tivesse terminado 0x0 no Manubis, no Estádio de São Paulo, nós teríamos aqui um Goiás podendo jogar de uma maneira um pouco mais resguardada, deixando a equipe superior propor o jogo, tentando explorar um contra-ataque. Mas não é isso que o Goiás vai enfrentar. O Goiás vai enfrentar uma equipe do São Paulo que já tem a vantagem, que entra classificado, mesmo que perca por um gol de diferença, e vai poder explorar os contra-ataques nas costas de uma zaga que tem que subir. Infelizmente, pro Goiás pensar em classificação, ele vai ter que correr o risco. E esse risco, obviamente, o Goiás pode acabar pagando um preço mais caro, né? Quando você tem que subir as suas linhas, juntar o seu bloco lá na frente, tornar a vida do São Paulo na saída de bola um problemão, né? Ou seja, fazer com que o São Paulo não respire, que você consiga recuperar a segunda bola o mais rápido possível. Tudo isso, no almanac do futebol, faz parte de uma equipe que quer buscar uma desvantagem grande. Mas, se você não fizer isso muito bem feito, se você não estiver num bom dia, é muito provável que o São Paulo, que tem qualidade, consiga buscar os contra-ataques. Nas costas, essa zaga avançada. Então, qualquer tentativa de recuperação de segunda bola mal feita, ou qualquer marcação de pressão mal feita, o São Paulo tende a aproveitar. Por isso, eu não duvido de um jogo para pelo menos dois gols. Não duvido de um ambas marcam, porque nesse jogo o Goiás tende a ter mais volume, e o São Paulo vai ter chance para poder fazer o seu gol. Então, eu não duvido de um ambas marcam. Agora, esse jogo tem um potencial para os dois lados. Se o Goiás faz um gol cedo, o cenário fica tenso. O Goiás pensa, opa, eu tenho mais todo o jogo pela frente para poder achar o meu gol, não preciso me expor tanto. E o São Paulo vai pensar, opa, não posso tomar mais nenhum gol, senão a situação fica empatada. Então, torna o jogo um pouco mais amarrado. Se você quer pensar num cenário mais aberto, num jogo mais over, o São Paulo marcando primeiro, aí é fogo no parquinho. Então, se você pensa em gols, se você quer trabalhar um 2,5, uma situação mais avançada para gols, o melhor cenário do mundo seria o São Paulo na frente. Em relação a Matt Schottes, por que eu tomaria cuidado para trabalhar essa correção de preço aqui? Até pode caber, né? Mas por que eu tomaria cuidado? Porque o Goiás vai se expor, vai dar a sensação para você de que o Goiás está dominando o jogo, e talvez ele esteja mesmo. Mas qualquer vacilo da zaga do Goiás, o São Paulo pode ampliar o marcador na eliminatória, tá bom? Então, muito cuidado. Para mim, é um jogo perigoso para se trabalhar no mercado de resultados. Eu não duvido que o São Paulo vença novamente esse jogo, porque o Goiás vai ter que se expor. E aí, se o São Paulo faz mais um gol, o Goiás vai dar aquela, vamos dizer assim, aquela caída, né? Um balde de água fria nos jogadores do Goiás. Então, eu não duvido até que o São Paulo possa vencer esse jogo, mas não vou te indicar nada a favor do São Paulo, porque ele não precisa da vitória. Então, eu prefiro trabalhar com essa situação de gols, tá bom? Nas opções dos jogos complementares, Argentinos Júnior e Sarmiento. Como é que estamos aqui na tabela de classificação? Pô, só jogo de meio de tabela, né? Poxa vida. Em casa, o Argentinos Júnior venceu quatro e perdeu apenas uma. Uma equipe sólida defensivamente. Fora de casa, o Sarmiento venceu apenas uma. Então, é favorito sim o Argentinos. Pode ser um bom jogo complementar aqui. Falei também desse jogo das oitavas de final do Pirâmides, contra uma equipe de segunda divisão na Copa do Egito. O Zamalek pega uma equipe aqui de meio de tabela. Eu não tenho confiado tanto no Zamalek, tá? Mas pode ser um jogo complementar. Na conference, aqui se não me falha a memória, é jogo de ida da terceira fase. Vamos procurar equipes que a gente conhece. Ó, o Apoel Biersheva, que é de Israel. Quem mais? O Joe Gardens, que a gente conhece também. Istambul Basak Serri. Sheriff Tiraspol. O Guimarães. Vitória de Guimarães. Excelente time. România Nicosia, também a gente conhece. Brondby contra o Legia Vassóvia. Quem mais? O Kluge pega o Maccabi. Zrinsk pega o Botev Plovdiv. Flora Tallinn e Viking Gurekiavik. Olha só, para quem gosta de subir mundos, isso aqui é um confrontaço. E aí, na Europa League, né? Que são confrontos mais conhecidos. O Molde pega o Cercle Bruges. Temos o jogo do Partizan contra o Lugano. Rieka pega o Elfsborg. Panathinax e Ajax. Esse aqui é um jogo legal, né? Quem joga no Panathinax mesmo? O Ilharão. Tá mau, Arão. Para quem não lembra. Dinamo Minsk contra o Lincoln Red Imps. Aqui, o Braga e Cervete. Esse é grande jogo. Grande jogo. Na Copa de Israel, não joga nenhum dos grandes. No Paraguai, joga o Cerro Portenho. Nas Olimpíadas, joga o Egito contra o Marrocos. Esse aqui é um bom jogo complementar, tá? Se não me falo a memória, é disputa do terceiro lugar. Porque a França pega a Espanha. Agora estou com uma dúvida cruel. Deixa eu ver quem que pega aqui a equipe da Espanha. Olha, esse daqui da França, né? No dia 8, Olimpíadas. Eu tenho quase certeza que é a Espanha. Deixa eu ver a final. Isso. Espanha e França. A França tem um time maço, hein? Com o Olize, com o Mateta e também com o Lacazette. Bom time da França. Esse candidatíssimo, na minha opinião, ao título. É um bom jogo complementar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum jogo amistoso. Olimpíacos e Nottingham Forest. Olimpíacos acabou de ganhar a Conference League, né? Pra cima da Fiorentina. Granada contra o Aueda. Que é um time lá do campeonato do Cristiano Ronaldo. É isso. Copa da Romênia. Esses são jogos complementares. Vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo. Muito obrigado pela sua companhia. O espaço está aberto aqui pra você poder me ajudar também com alguns complementos. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Música